Talvez você não esteja tirando o melhor som possível da sua bateria, mas antes de eu te falar o porquê, já se inscreve no canal para não perder mais aulas e vamos nessa! Muitas vezes eu assisti algumas pessoas tocando batera em shows ao vivo e eu sempre pensava, minha bateria não está soando dessa forma, eu queria soar como essa pessoa, que a minha bateria cantasse assim também e esse tipo de coisa, se você também está sentindo isso, você sabe que é meio incômodo a gente não conseguir tirar aquele som que está na nossa cabeça, mas nessa aula eu vou ajudar você a resolver esses problemas, então vamos lá! A primeira coisa que você tem que observar são as peles e a afinação da bateria, se você quer um som mais vivo, com mais harmônicos, é legal você utilizar a pele porosa, é uma pele que tem um som realmente bem mais vivo, o timbre é bonito, enfim, você consegue aproveitar legal o som da sua bateria, utilizando peles porosas, as peles hidráulicas elas já são mais contidas, elas já puxam um pouco mais para o grave, os tons agudos também ficam legais, mas não tão quanto os graves na minha visão, acho super interessante a gente testar de tudo, mas antes de qualquer coisa você realmente tem que olhar a pele e a afinação da bateria, às vezes você vai assistir uma pessoa que está tocando com uma batera bem pequena, com os tambores bem apertados, o som é agudo, então para você soar dessa maneira você vai precisar afinar a sua bateria também de forma mais aguda, então tem todo um lance aí que a gente precisa observar antes de tocar, antes de tentar reproduzir aquele som que a gente tanto gostou, é olhar primeiro a afinação e a pele da bateria, não vou me aprofundar muito em afinação aqui, acho que esse é um tema, talvez para uma aula só sobre isso, mas fica aí a primeira dica. A segunda coisa que a gente precisa fazer é observar como essa bateria dessa pessoa que a gente está assistindo, os tambores são grandes, o bumbo é muito maior do que um bumbo padrão ou é menor, então tudo isso influencia para você soar da maneira que você quer, observar aí a profundidade dos tambores, eu no meu caso utilizo aqui tambores profundos, até a minha caixa que é 14 por 6,5, é um pouco mais comprida, o som é maior, é um som mais amplo, para lugares grandes fica bem legal, então vai da sua situação, se você vai tocar às vezes em bar, fazer bar, música ao vivo na noite, é legal ter uma bateria com os tambores com profundidade menor, para não incomodar ninguém e você conseguir tirar o som com mais facilidade. A terceira dica é básica e é um vício que muita gente tem, muita gente que vem estudar bateria presencialmente comigo, traz esse vício e a gente precisa trabalhar para começar a mudar, não é algo errado, mas é algo que é legal evitar, que é você tocar muito na borda dos tambores, a gente precisa acertar o meio da pele, não é à toa que às vezes você vê baterias das pessoas com mancha bem no centro da pele, porque o som ali é mais rechonchudo, é mais gostoso de ouvir, fica com muito mais firmeza, digamos assim. Quando a gente toca na borda do tambor, a gente consegue um harmônico, que não é muito legal, dependendo da situação. Se você vai tocar um samba ou um reggae, fica legal, fica interessante utilizar a borda na caixa, por exemplo, para conseguir harmônicos, conseguir um som bem vivo, mas para tocar um rock'n'roll, para tocar algo com mais firmeza mesmo na caixa, um funk, uma balada, é interessante você tocar no centro da pele, as pessoas não pensam muito nisso, mas isso realmente é básico, isso vale para todos os tambores, e é da mesma forma que funciona a corda de um baixo, por exemplo. Se você já tocou, você repara que se você tocar mais aqui perto do braço do instrumento, ele vai soar mais gordo, um som maior. Se você toca para cá, muito aqui, vai ficar um som mais magro. E na pele acontece a mesma coisa, a gente precisa tocar bem no centro, para a vibração acontecer de forma eficiente. E na pele acontece a mesma coisa, E na pele acontece a mesma coisa, São muitos os detalhes que a gente precisa observar para soar da maneira que a gente quer. Então, na próxima vez que você for assistir algum show, já observa o contexto geral. Tenta olhar qual é a pele que está na bateria, se os tambores são profundos ou se são mais rasos, qual o tamanho do bumbo, se a pessoa toca bem no meio da pele ou se o som fica mais ou menos ali na borda, não fica tão firme. É muito conteúdo, é muita coisa para observar, mas vai fazer toda a diferença se você seguir essas dicas aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Eu te espero na próxima aula, um grande abraço e até lá!